Na Assembleia, sexta-feira, às 14 horas, aqui no centro. O local não está definido, mas é aqui no centro. Tivemos uma audiência hoje no Estado, tem uma série de propostas que foram apresentadas, nós vamos colocar no site, no CEP, os núcleos vão discutir essas propostas e vão trazer a posição na sexta-feira. Hoje nós aprovamos a continuidade da greve, fizemos uma belíssima passeata, aliás, as nossas passeatas têm sido lindas. Na rede estadual e na rede municipal, ontem a Assembleia da Rede, mais de 10 mil profissionais, fizemos depois uma caminhada para a prefeitura. Então é isso, gente, é a galera na rua, é a nossa mobilização que está arrancando o recuo desses governos. Ontem o governo foi claro dizendo que não receberia, que ia pensar. Hoje o governo não recebeu. Isso é fruto de quê? É fruto dessa mobilização, líder dessa categoria que está dando um show de formação, um show de luta nas ruas. Obrigado. 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 Obrigado.